Bom dia, bom dia, gente, graças e paz, tudo bem com vocês? Meus amores do céu, tá caindo o mundo aqui, meu pai. Gente, oito e quatro da manhã e tá caindo o maior pé d'água lá fora, meu pai. Gente, olha, não consegui dormir direito, por quê? Porque eu estava, gente, ó, trabalhando ali no tapete, tá vendo, ó? Eu fiz duas peças, só que ainda, mulher, falta mais uma pra me terminar. E eu não terminei, eu vou ter que ir fazendo, sabe, no meio do caminho. Ai, ai, meu pai do céu, e agora tá caindo o maior pé d'água. Eu fui dormir, era quase seis horas da manhã e não tava chovendo, sabe? Aí cochilei um pouco, né? E acordei, gente, quase oito horas da manhã, o barulho de chuva. Ouçei pra vocês aí no comecinho, né? Meu pai do céu, eu abri aqui a janela, mas nem vou abrir, porque se não é morrer tudo aqui. E a casa já começou a gotejar. A gente já tinha falado pro dono da casa, gente, sabe, a respeito das goteiras. Mas até agora nada, vocês acreditam? Até agora nada, não sei o que tá esperando, gente, pra poder arrumar. Porque como não é telha quebrada, não, sabe? Como é telha antiga, e... O Claudio falou, sabe, e o pastor Edmilson, que é pedreiro, falou como que as telhas são. Então, por ela ser assim, eu acho, uma coisa assim, acaba entrando água, sabe? Por dentro dela. E olha só. Você escuta só o barulho, tá vendo, ó? Das goteiras caindo no forro. E já tô vendo ali uma goteira ali, ó. Na cozinha já tem goteira, minha filha pingando. E olha, vou te falar uma coisa, viu? Pelo amor de Deus. Ai, ai, bom, mas enfim, gente. Não fiz as minhas malas ainda, tá? Vou fazer as minhas malas agora. Tipo, a roupa lá no varal, o que você recolheu, mas ainda deu uma molhada, mas... Tá dobradinho lá na cozinha. Em cima do varalzinho de chão. Aí molhou pouco, sabe, gente? E vou fazer as malas do Miguel também. Tô fazendo um cafezinho pra nós. Vou tomar um banho, lavar esse cabelo, porque tá no puro óleo, minha filha. É isso aqui. Tá no puro óleo. E é isso, né, gente? Tomara Deus aí que quando o Cláudio chegar, essa chuva tenha passado. Porque é perigoso, né? Pegar pista, comer esse temporal. Tava previsto essa chuva pra ontem. E essa chuva me resolve hoje. Disse no dia da nossa viagem. Ai, ai. É assim mesmo, né? Gente, 10 e... Deixa eu ver que horas são. 10 e 23. Estamos todo mundo aqui dentro do carro. O carro já tá tudo, gente. É carregado. E agora, né, minha filha? É orar e pegar pista. A galerinha tá tudo aqui, ó. Falou, Letícia. Oi. Oi, Mi. Oi, gente. Oi, Amanda. Oi, gente. O amor também tá aqui todo molhado. Falou, amor. Oi, gente. Gente, ia parar de chover. Gente, ia parar de chover. Ai, pai. Esqueci, ia pentear o cabelo. Não penteou o cabelo? Mas tá bom, pai. Tá bonito. Gente! Cadê o meu redor que tava tomando? Cadê o quê? O que? O energético do pai. Aproveita e pentei o cabelo. O que é que é? Ai, gente do céu. Olha, pensa. Misericórdia. Ia parar de chover. E agora, gente, começou a voltar a chover de novo. Eita, glória a Deus, viu? Que Deus nos proteja, gente, aí no meio do caminho. E lembrando também que da outra vez que a gente foi viajar, lembra que a gente pegou a chuva lá no meio do caminho? Quem lembra? Então. E hoje a chuva é aqui, gente. Em Bauru. Mas Deus na frente, né? Já deu tudo certo aí. Nome de Jesus. Gente, 11h02, tá? Agora a gente já pegou a pista, já. Estamos sentindo o primeiro pedágio a dois quilômetros. E Miguelzinho já capotou. Gente, vê isso enquanto tá pesado, né, amor? Tá. Tá pesado, gente, o nosso carro. Olha. Meu Deus do céu. E tá chuva escando, sabe? No meio do caminho. Tá gostoso. Não tá aquele sol. Não tá aquele carro insuportável. Então tá uma viagem bem tranquila e gostosa. Letícia já tá com a coberta, ó. A mantinha tá... A mantinha tá linda também. Tá lendo. Lentinha. Tá lendo livro. E eu tô terminando o tapete da minha cunhada, gente. Vocês acreditam? Não acabei o tapete ainda, gente. Indo viajar no meio do caminho, terminando o tapete da cunha. E é isso, gente. Depois eu vou atualizando um pouco pra vocês. Mais pra frente eu vou mostrar um pouco da paisagem também, tá? Tchau. 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 Meio de 39, pessoal, e acabamos de? Quem? Eu de... É, eu vou sair de verdade? Eu daqui. Tchau. Tchau. Não. Aí, a gente parou que não me por 스탑iait, gente, pra gente poder fazer xixi e esticar as pernas. E depois pegar a viagem porque ainda tem uma hora. Uma hora na marca. Tem um pouquinho. Tem uma hora e pouquinho gente, ainda. o nosso destino. Olha aqui, gente, que belezinha. Coloca o Miguel em cima do cavalo, pra tirar a fotinha. Vamos lá, Miguel, tirar uma foto? Quem disse? Ai, que legal. Aqui, dá pra colocar ele nesse pequenininho aqui, ó. Abraça o cavalo aí, abraça o cavalo. Abraça o cavalo? Que legal, gente. Vou tirar foto do Miguelzinho. O amor ficou lá no carro, ó. Olha lá o amor lá. Aí tem o Kong também, uma conca estranha. O Kong tá diferente. O Grulia. Tira a foto do Miguel aqui, gente. Olha aí, gente, entramos aqui dentro, ó, pra poder usar o banheiro. E olha só o que tem aqui. Carpas. Não, Miguel, não pode pintar aí, não, ó. Olha que belezinha, gente. Gracinha. O Miguel tá encantado, né? Eu não quero pegar um peixinho pálido. Você vai pegar um peixinho, você não pode, cara pálida. Meninas, acabamos de sair do banheiro. E agora, é daqui até com o chão, gente. Bora pegar a pista de novo, porque ainda falta um pouquinho mais de uma hora. Olha ele. Gente, pensa que nosso carro tá pesado. Nem mostrei pra vocês fazendo a mala, nem nada. Olha só aqui, ó. Tá essa baguncite, ó. Tô terminando o tapete ali da cunha. A Leia tá colocando o Miguelzinho aqui no cinto. E o tempo tá querendo fechar de novo, né, amor? O tempo tá abre e fecha, abre e fecha. Bora, gente. Bora, bora, bora. E é isso, gente. Pé na estrada de novo. Vem, mano. Seu óculos. Entra, mandinha. Você vai gravar em cima? Chegamos, pessoal. Chegamos na nossa cidadezinha. No lugar onde a gente nunca deveria ter saído, né, amor? Ai, ai. Precisa de ver a alegria do amor. Tô assim. Tô assim. Tô assim. Aqui a churrascaria. Aqui foi o casamento do seu irmão, né? É. Não. Foi. Foi o casamento, amor. O pastor que casou ele. Você tá doido? Oxe. Gente, aqui tá um calor. Meu Deus, que saudade que a gente tava daqui, né, amor? Que saudade. Amanda já olha a primeira academia. É a primeira academia e a parede aqui. Ai, não. Ué. Não, acho que era isso, ó. Bem lá embaixo, tá? A piscinência já. Na avenida depois que tá aí. A piscinência já. Gente, chegamos aqui na padaria, ó. Onde o amor trabalhou. E agora a gente vai entrar lá. Pra poder rever a dona Marisa, né? Só que não vou gravar não, tá? Gente, aqui foi onde o amor trabalhou. Muitos anos, né? Muitos anos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aquela coisa gostosa. Olha. Hum. Olha isso, gente. Que delícia. Olha isso aqui. Olha que bomba. Que alto. É o banheiro. Aqui é a padaria. E ali é a confeitaria, ó. Gente, isso aqui é a dona Marisa, ó. O amor ali tá comendo, ó. A Letícia. O amor. Esse aqui é o taco. Fala oi, taco. Fala oi. Oi. Esse aqui são os confeiteiros, gente. Da padaria nova. Gente, olha esses pãozinhos de leite ninho. Que delícia. Olha isso, gente. Olha esse racambole. Vou voltar aqui conversando com a dona Marisa agora, ó. Amores, acabamos de sair da padaria. Agora a gente veio aqui no... Ai, me enxame. No mercado. São Roque. O amor veio ver se consegue achar o amigo dele aqui. Mas eu não vou gravar aqui dentro não, tá? Amores, agora são exatamente 3 e 34 da tarde. Acabamos de sair aqui do Roque Supermercado. E agora a gente vai lá na casa do outro irmão do Mor, o Bertinho, com a Silvana. Falar um oi pra eles, gente. Porque minha amiga Glaucia já tá nos esperando lá na casa dela. Filha esquerda da rua São Paulo. Avenida São Paulo. Ele mudou? E a gente também tá querendo ir lá na casa do nosso outro cunhado, que é o Marcelo, tá? Se der, eu gravo um pouquinho lá pra vocês, ó, gente. 2 metros, seu destino estará à direita. Olha, o segundo prédio, gente, da cidade de Conchal, porque a gente só tinha um. Cidade tá aí, vamos. Mas tem condomínio também. Mas lá no... É, no mesmo lugar que ele mora, amor. É, não, é que eu... Parecia que você ia subir pra cima, só que tava ao contrário. Ah, tá. É ao contrário. Faz colinha ali em cima. Agora a gente vê aqui na casa do Obertinho. Obertinho. Seu destino está à direita. Aqui, eu acho... Esse portão aqui, talvez? Ah, eu não me lembro. Aquele lá? Nem eu sei. Acho que esse aqui, ó. Ai, ai, chegamos, gente. Pessoal, 3,50. Quanto, filha, é da tarde? 3,51. 3,51, tá? Estamos aqui na casa do Obertinho, com a Silvana, com a Silvana, com a Silvana. Olha, gente, casinha deles. Ah, então, olha, o ventilador ali de teto, gente. Tá bem fresquinho, o humor tá lá fora. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Ali fora, o quintal. Gente, pensa que paz que é esse lugar. Aí, ele foi buscar a nossa cunhada, a Sil, lá na casa do irmão dela. Que ela foi lá, deu um pulo lá, sabe? Fez aquela faxina aqui, né? Porque, em cidade pequena, gente, aqui em Conchal, a gente costuma fazer a nossa faxina. Pelo menos, eles ainda mantêm isso. Pelo menos, quando eu morava aqui, eu costumava fazer a faxina de sábado. Eu acordava de sábado cedinho, fazia faxina na casa, sabe? A casa ficava toda limpinha aí. E eles ainda mantêm essa tradição por aqui. Ele falou que acordou cedo com ela, sabe? Ajudou ela a fazer faxina. Depois, ela subiu na casa do irmão. Aí, ele ligou pra ela, foi lá buscar ela de moto pra ser mais rápido, sabe? Aí, eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês ali o quintal pra vocês verem. Pera aí. Olha, gente, que gostosa a casinha deles, ó. Plantinha. Amor, tá aqui, ó. Tá gostosinho, né, amor? Olha aí. Olha, tem um balanço. Isso é um balanço? Não, né? Miguel tá se divertindo a besta aqui na casa do tio, gente. Pézinho do quê, bem? Tomate na escada. Pé de tomate? Ah, tá. Que legal. Olha só, gente, que quintalzão. Aquilo é um pé de goiaba, né, amor? Ali? Ali é um pé de goiaba, né? Ah, tem não. Miguel tá se divertindo na escada aqui, ó. Subindo, descendo. E olha como que é gostosa a casinha deles, gente. Que era de serviço, ó. Aqui tem outra cozinha aqui do lado de fora. Eu quero... Tem brinquedo da sua bolsa? Brinquedo da minha bolsa? Tem, não? O tio perguntou se você queria brinquedo. Você não respondeu? Ele foi lá buscar a tia. Ah, mas eu queria. Deixa ele chegar agora. Nosso carro tá lá fora. Bem gostoso aqui. Bem grande, né, amor? Olha, cabe, acho que uns cinco carros aqui, amor. Olha. Foi nada. Pulou. Miguel caiu, gente. Tá empolgado ele. Ai, ai. A gente não vai demorar muito aqui, não, sabe, gente? Porque a gente ainda tem que ir lá na casa da minha amiga Glaucia ainda. E depois quero ir lá na pracinha à noite. Pra poder ver, né, como é que ela tá toda bonita e enfeitada. Aproveitar aí os finalzinhos do final de ano, né? A decoração de Natal. E depois a gente vai pra Arthur Nogueira ainda, na casa dos meus cunhados. Oi. Gente, ó, tamo na casa aqui do Bertinho, com a Sil. Fala oi, Sil. Ó, o irmão do Claudir, gente. Diz se é aparecido ou se não é. Coloca aqui nos comentários, ó. Isso mesmo, pessoal. Fala oi, Bertinho, com as meninas. Oi, pessoal do canal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o que vocês vão assistir. Muito obrigado por estar junto com a gente. Um feliz amor pra todos. Isso mesmo. Oi, Bertinho, metido, seu filho. Gente, ó, eles são muito parecidos. E ele parece mais com o Marcelo, né, amor? Se der, eu vou mostrar o Marcelo pra vocês também, gente. Mas o Bertinho parece muito com o Marcelo. A gente fala... A gente tá aqui na casa deles. A gente tá aqui na casa deles, como eu falei pra vocês. Aí a Sil chegou. A gente tá apiando aqui um pouco. Miguel, minha filha, ó. O Miguel tá... Todo vermelho. Tá brincando com o tio dele lá fora. Peraí. Gente, Miguel quer que eu mostre, ó, pra vocês. Ele brincando aqui com o triciclo, ó. Olha aqui, ó. Ele tá se divertindo. Peraí, empurra pra você ver. Empurra aí o cabelo pra você ver. É? Não, empurra nada. Ó, o sol tá muito quente. Empurra, vai. Não, o sol tá muito quente. Vai, mãe. Vai, mãe. Não, vou nada. Cai fora, rapaz. Ô, tchau. Enfeite, Sil? Enfeite, essas bonecas? Não, ele é pra levar pra dar embora. Acabei ficando aí, já dei novo. Olha. Os vídeos que você põe, ela assiste lá, lá no quarto. Ah, é? É, vem recortando aqui, assistindo. É, muito mais gostoso. É, gostoso. Cuidado, bem. Aí, eu tô aqui, ó. Olha o banheiro, que eles, gente. Aí, a casa de sua casinha é fresca aí. Nossa, ela é gesso, né? Não é. Não? É a teto, teto, não. Nossa, televisãozona, caraca. Miguel, a gente passa enorme de grande aí. A gente vem aqui, ó. Olha como que ela entra rápido no YouTube. Olha pra onde ele assiste a gente, gente. Eu tô manique dessa TV. Já tá no YouTube, já. Vem ali, ó. Sai, ó. Aí, ó. Eu tava vendo aquilo ali, ó. Invenções, ó. Livre, assim, ó. Ah, entendi. Aí, eu venho aqui, quer ver? Vou ver o que sai aqui. 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 Aqui, eu venho no seu canal por aqui, ó. Aqui em cima. Ó, Nath Freitas. Você tá sempre em cima. Ah, Nath Freitas. Ah, Nath Freitas. Ele filma como é que é? Ele filma também. Ah, sim. Aqui, ó. Já veio, ó. Ele filma o filme. Aham. Então, gente, chega tarde. Olha aqui por onde ele vê a gente. Deita. Ele viu também o status. Aí, ele curtiu. A cerola. Deixa eu ver. Olha, gente. Tá verde. Tá verde? Já. Já tá preso. E aí, gostoso. Onde você vai, Miguel? Miguel gostou, gente. Daquele negocinho ali. Gostou de brincar com o tio. Não deu sossego pro tio dele. Agora, a gente vai lá na nossa amiga Gláucia. Olha pra isso. Ó, Miguel. Vem, Miguel. Vem. Olha. Olha lá. Olha isso. Olha isso, gente. Vê se eu aguento com uma coisa dessas. Eita, misericórdia. Vamos embora? Vamos embora, então? Vamos lá, tá? Gente, já saímos lá da casa do irmão do Claudir. Do Bertinho. E essa rua aqui, ó. É a rua onde a gente morou, gente. Eu e o Claudir. Depois aí, a Mandinha. Acho que a casa tá até ocupada. Vou até virar vocês pra cá, ó. Pra ver se dá pra vocês verem, tá? Ai, gente. Saudade daqui. Aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. De lá, amor. Essa aqui, ó. Vendo? Portãozinho branco, ó. Essa foi a casa que a gente morou. Gente, que saudade. Que saudade mesmo. Meu Deus do céu. Estamos relembrando o tempo, gente. Quando a gente morava aqui. A outra casa era aqui, né? É, a outra casa era aqui, é. Será que a Nadir tá viva, hein? Não sei não, viu? Mãe, cadê a casa da cara da Nadir? Aqui, ó. Ali, ó. Ah, mas tem um cachorro ali. Acho que ela veio um cachorro de abelha. Não, mas a gente tava na casinha, mano. Agora a gente tá indo... Eu morava noob aqui, lembra? Agora a gente tá indo lá. Aqui, sua ava morou aqui, manda. É, e eu morava noob, hein? É ruim. É pra outra casa ali. Agora a gente tá indo lá na casa da minha amiga Cláudia, gente. Não, não tinha mal. Mas lá, Luga, amor, que belezinha. Mas lá eu não vou gravar, não, tá, gente? Vamos mais uma aqui, vem aqui agora. Amores, vai dar oito horas da noite. Já passamos na casa de um monte de gente. Friou, meu bem. E agora a gente veio aqui na pracinha, gente. Porque aqui foi onde tudo começou, entendeu? Então a gente vai aproveitar, né? Que ela tá linda. Oi, gente. Que ela tá linda. E eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, gente. Como que ela tá linda. Olha isso, gente. Olha que linda que ela tá ligada à fonte. Ai, que saudade daqui. Que saudade daqui. Tá, Amandinha? Bora. Vamos descer pra cá. Olha, Riquel. Que linda que ela está. E aí você não põe a minha capinha aquela vez. Aham. Porque eu perdi ela não um dia. Como assim? Olha ali, Marca, aquela parte ali que a gente viu no vídeo lá. Perdeu lá? Olha, gente, a fonte. Olha, Mãe. Hã? Aqui não tem nada de brincar. Aqui não tem nada de brincar, Miguel. Não tem nada. Ai, ai. Olha, que saco. Olha, gente. Tem a casa do Papai Noel, mas eu não me lembro onde é que tá. Ah, tá ali a casa do Papai Noel. Tem carpas ali. Vamos lá ver? Tem? Tem carpas ali. Carpas? Carpas. Carpas? Gente, olha só como que tá linda. E tá bem fresquinho, né, amor? Tá bem fresquinho, né? Atenção proibida pra passar a cerca. Aqui é a casa do Papai Noel, gente. Tá fechado, né? Eita, Glória. Está fechado porque... Já passou Natal. Nossa, amor, você viu aquele boteco ali, ó? Boteco da praça, que legal. Aonde que é a queima de fogo agora, amor? Lá, por causa daquele fogo que a gente viu lá na entrada, né? Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Olha as carpas aqui, Miguel. Vamos ver as carpas, ó. É, vamos ver as carpas aqui, ó. Olha aqui, ó. Sobe aqui, ó. Vem aqui. Olha. Olha, Miguel, que lindas. Olha, amor. Olha, Miguel. De pertinho, gente. Olha isso. Aqui é a casa do Papai Noel, gente, ó. Ele saiu quase que eu pude arrastar pra baixo. Gente, chegamos aqui na casa da minha cunha. Ela está escondida atrás de mim, ó. Vocês não estão conseguindo ver ela? Fala oi, Maria. Vem cá, fala oi. A Maria aqui, a gente estava ansiosa, esperando a tia. E aí, Miguel, você estava ansioso pra poder ver a tia? Então, ó, Maria, ó, ó. Dê um abraço na prima já? Já? Verdade, Maria? A gente deu um abraço? É? Miguel, você viu um presente que está lá na árvore? Ih, Miguel. Tem que pegar o presente da prima também, ó. Bom, gente, é isso. Tá passando pro coletório já vocês. Dizendo que depois da praça, a gente veio pra cá, tá? Pra Arthur Nogueira. É isso. É isso. Obrigado.